Luan Regão Caralho mano! Ah, me ajuda alguém aí! Que! Eu sou um que alguém! Você é leva a bunda! Meu fiancé é quase terminado e ele já está indo por quatro horas Mas eu acho que ele não está indo indo. Bem, como você está usando isso? Como você usa isso? Dezendo! E o que é essa máquina? É isso É isso Você pode retirar a tela Diz a senhora Que loucura foi enamorar-me de ti Eww E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? E aí A nossa viga, toda briga Falei E aí Tchau, tchau.